Olá todo mundo, 2016 foi um ano impressionante e de muito sucesso em termos de cinematografia. Mas se você acha que o pessoal da ensolarada Hollywood parou por aí, você está enganado. 2017 vai ser ainda melhor, então já vá guardando dinheiro para os grandes lançamentos. Aqui estão os 15 filmes mais aguardados do ano. Vamos começar. A Grande Muralha Um filme tão grande quanto o seu orçamento. Este é o filme mais caro até hoje que foi totalmente filmado na China. Apesar disso, para os papéis principais o diretor encomendou alguns atores estrangeiros. Matt Damon, William Defoe e Pedro Pascal irão defender a Grande Muralha da China e o mundo inteiro. Muitos acharam isso engraçado, mas de acordo com o roteiro, a Grande Muralha foi criada para proteger a China, não somente de vizinhos indesejados, mas também de monstros bizarros. Sim, a imaginação dos roteiristas não tem limites, mas ainda assim este filme promete ser fascinante. Logan Hugh Jackman tem feito o papel de Wolverine por tanto tempo que é impossível imaginar outra pessoa no lugar dele. A 20th Century Fox gastou muito tempo até achar o candidato perfeito para o papel. Hugh Jackman ganhou o disparado de todo mundo. Os eventos do filme ocorrem em 2020. Os mutantes estão em perigo de extinção. Pobre e exausto, o Logan cuida do doente Professor Xavier. O Wolverine está ficando velho e está começando a perceber que o seu poder de regeneração está ficando mais fraco a cada dia. Ele tenta esconder isso do mundo, mas todos os seus planos dão errado, quando aparece uma garota mutante chamada Laura, que está sendo perseguida por forças do mal. Arriscando tudo, Logan decide entrar nessa briga. Você certamente irá gostar do clima dramático do filme, sem falar dos efeitos especiais. Vigilante do Amanhã – Ghost in the Shell Todo mundo está esperando por este filme apenas por ser um remake de um filme de anime icônico. Não entraremos em detalhes sobre o script. Aqueles que estão esperando por ele já o sabem de cor. Além disso, ele nem entrou em cartaz e já está sendo criticado por ter a Scarlett Johansson como a personagem principal. Mas todo mundo deseja vê-lo mesmo assim, pois estão se perguntando no que mais podem julgar o diretor e os produtores. Velozes e Furiosos 8 De acordo com o trailer oficial, a sequência da famosa franquia Velozes e Furiosos está bastante incomum. Para a equipe mais legal do mundo, não há nada impossível, desde que eles estejam juntos. Mas uma criminosa cibernética interpretada pela Charlize Theron força os amigos a se dividirem. O resto é a velha receita de sempre. Motores roncando, direção e as emoções a mil. Se você gostou dos filmes anteriores, não hesite em comprar ingressos antecipados. Guardiões da Galáxia Vol. 2 No começo, a ideia de fazer um filme sobre uma equipe desconhecida de super-heróis com um guaxinim falante parecia hilária. Mas estranhamente, ela foi bem recebida. Uma boa classificação e uma receita de 770 milhões de dólares falam por si mesmos. Então, em 5 de maio de 2017, nós poderemos ver a segunda parte dos Guardiões da Galáxia. Nesta data, ao ritmo de boas músicas, nossos amigos tentarão descobrir quem é o pai de Peter Kiel. E ele vai salvar a galáxia novamente, eu acho. Os criadores do filme ainda não querem revelar o enredo, mas o fato mais importante é que o Groot está mais vivo e fofo do que nunca, pois agora ele é uma planta pequena e imprudente. Este filme é uma comédia no sentido mais pleno da palavra, e você certamente dará boas risadas com ele. Alien Covenant Uma sequência indireta de Prometheus A segunda parte do prequel de Alien O sexto filme do universo de Alien Sim, estamos falando de Convenent. Se você não saiu do vídeo neste momento, então você é provavelmente um fã devoto e já está esperando pelo próximo filme do Alien. Este novo filme do Ridley Scott irá continuar a história do filme Prometheus. Nomi Rapaz e Michael Fassbender estão voltando. De acordo com o roteiro, um grupo de colonizadores encontra o que parece ser um paraíso intocado, mas ele é na verdade um mundo cruel e perigoso, habitado apenas por David, um androide, que era parte da fracassada expedição de Prometheus. A brincadeira acabou e o sangue vai começar a rolar. Piratas do Caribe Os mortos não contam histórias Por seis longos invernos, nós esperamos para termos notícias do Capitão Jack Sparrow. É difícil de acreditar, mas esta franquia já está completando 14 anos. Para muitos, o Capitão Jack Sparrow é como se fosse da família. A fase de preparação da parte 5 começou em 2011, assim que o quarto filme, Navegando em Águas Misteriosas, foi liberado. O sucesso dos filmes anteriores encorajou os produtores a continuarem. Os eventos do último filme têm relação com uma certa quantidade de ouro asteca roubado por, sim, você tem razão, pelo incansável Jack e sua tripulação. Isso trouxe toda a raiva asteca sobre eles. Você verá novamente o charmoso Capitão Jack Sparrow, com seus trejeitos, seus personagens favoritos e várias aventuras extraordinárias. Se você é fã, você certamente deve ir ver Piratas do Caribe. Os mortos não contam histórias. Planeta dos Macacos – A Guerra 14 anos de aventuras de piratas não são nada comparados ao Planeta dos Macacos. O primeiro filme foi lançado em 1968, e desde então a franquia tem sido citada em listas como os 500 melhores filmes de todos os tempos, entre outras. O filme que será lançado este ano já é o nono da franquia. Desta vez, o Planeta Terra está em perigo. Uma guerra está prestes a começar. O líder dos Macacos, César, não a quer de jeito nenhum, mas tudo o que ele temia está se tornando realidade. A balança entre o bem e o mal pode ser quebrada a qualquer segundo. Definitivamente, este é um filme que você deve assistir, mas primeiro você deve refrescar a sua memória e assistir a alguns dos filmes anteriores. O Homem-Aranha está de volta Você por acaso já esqueceu quem é Peter Parker? Nova York está vivendo uma vida tranquila graças ao Homem-Aranha, que está sempre de olho e pronto para defender a sua amada cidade em caso de perigo. Os americanos podem viver em paz, pois o herói está mais poderoso e mais adaptado à sua roupa. A parte intrigante é que agora ele tem uma vida pessoal. Os amigos e familiares o apoiam em todas as suas empreitadas. Ele tenta ficar de olho em tudo. Os tabloides estão cheios de informações sobre o herói incansável. Mas nada é assim tão simples. O crime não dorme. Então é muito bom ter o Aranha de volta ao universo Marvel. E além disso, desta vez, ele estará acompanhado do Tony Stark no seu traje de ferro super maneiro. A Torre Negra Este filme é baseado em uma obra do lendário mestre de horror Stephen King. O protagonista, um atirador e cavaleiro chamado Roland, está viajando ao redor do mundo, que está prestes a desaparecer. O planeta é governado por magia negra e precisa ser salvo. O objetivo do Roland é encontrar a Torre Negra, uma fonte de poder capaz de salvar o mundo. Esta adaptação já gerou muito barulho. Agora todos estão esperando pelo filme, para que possam dizer, no livro era diferente. Vamos combinar, é melhor você não dizer que não é diferente do livro quando o assunto é Stephen. Você já deveria ter se acostumado com isso. Blade Runner 2 2017 será um ano muito produtivo quando se fala de filmes icônicos. A sequência de Blade Runner foi filmada por Denis Villeneuve, e isso é um ótimo motivo para ver este filme. Outro motivo é o seu elenco quase perfeito. Jared Leto, Robin Wright, Anna de Armas, Ryan Gosling e, claro, Harrison Ford. A segunda parte é sobre terráqueos lutando contra androides, que são difíceis de serem encontrados entre as pessoas. Ao contrário de nós, eles não têm sentimentos, e possuem cérebros sofisticados e desenvolvidos. E eles são perigosos porque são muito parecidos com humanos, e usam isto para conquistar o planeta. Então os humanos emitiram um decreto para destruir todos eles. A primeira parte do filme foi uma obra de arte brilhante. Os produtores tiveram o desafio de superar os resultados do filme original, ou pelo menos ficar no mesmo nível. Kingsman, o Círculo Dourado Esta é uma sequência do filme de ação e comédia britânico Kingsman, sobre um sujeito e uma organização secreta protegendo o mundo inteiro. De acordo com algumas fontes, na nova história, Eggsy, Merlin e Roxy estão indo para a América, onde ele tem que unir forças com a organização Kingsman de lá. Desta vez, a vilã principal é papel de Julianne Moore. Estamos curiosos para saber como eles fizeram para reviver o papel de Colin Firth. Ainda não se tem informações, nem trailers, filmagens ou fotos, mas o primeiro filme fez tanto sucesso que ainda há esperança que o próximo não irá falhar. Thor Ragnarok Os filmes de Thor, baseados nos quadrinhos da Marvel, fizeram muito sucesso nos anos anteriores. Hoje, esta é uma das franquias mais amadas do mundo. O Thor está atrás das joias do infinito e, por isso, ele retorna para Asgard. Lá, ele percebe que, por causa das ações de Loki, após ele ter assumido o trono, o Ragnarok, o apocalipse escandinavo, começou. É a morte dos deuses após a última batalha deles. Liga da Justiça Sabendo que existem ameaças que são impossíveis de combater sozinhos, Batman e Superman criam uma equipe completamente nova, que inclui os defensores mais poderosos do mundo. Assim que a briga foi esquecida, os heróis reunidos estão prontos para enfrentar uma grande ameaça, Darkseid, o comandante de Apocalypse, e um vilão que tem o poder de fazer toda a galáxia virar pó. Os preparativos para o filme começaram em 2007. Levou 10 anos para unir Batman, Superman e a sua nova equipe, que irão lutar pela segurança da nossa galáxia. Ei, Guardiões, vocês têm concorrência! Star Wars Episódio 8 A sequência desta saga icônica irá surpreender você com efeitos especiais impressionantes e situações inesperadas. Um novo e misterioso personagem chamado Tashu garantem que os Sith podem retirar energia de suas vítimas para prolongarem as suas próprias vidas. Desta forma, eles fortalecem a sua conexão com o lado negro. Mas, se os Sith podem retirar vida dos mortos, eles provavelmente sabem como dar vida às pessoas mortas. Será que eles vão tentar reviver o Darth Vader? Nós não sabemos se o filme é bom ou não, mas se você gostou dos outros, talvez goste desse também. Get Gets Incríveis. Novas tecnologias, invenções fora de série e outras coisas legais relacionadas a alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não irá se arrepender. O link está na tela e na descrição. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto mais.